Hoje, a minha meta é transformar um bebê em um bebê Homem-Aranha E pra fazer isso, a gente vai precisar que ele tome leite-aranha Ei, bebê, sai do meio da rua, você vai ser atropelado, criança Ei, tio, cala a porcaria da sua boca, morô, cara Eu nunca que eu vou ser atropelado por esse cara Olha o que eu faço com esse caminhão Toma essa, seu pobre Meu Deus, o que é que o bebê tá fazendo? Nossa, quem foi atropelado fui eu Ele tá apanhando, o cara tá batendo no bebezinho Aí, cara, deixa de ser cruel, deixa a criança em paz Seu idiota, sai daqui, sai, nossa Aí, cara, calma a boca, essa criança roubou meu caminhão Tá bom, eu já entendi que ele não é dos mais obedientes Mas fica na tua, hein, meu irmão, toma Aí, tio, eu tô muito flaco Eu quero me transformar num bebê super-helói Pra que eu possa bater nesses caras, tipo Sai daí, tia Sai, tia Sai 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 Bebê, para de palhaçada Você não pode ficar batendo nas tia Me segue que a gente vai tentar te transformar no bebê Homem-Aranha Ah, bebê, olha ali, parece que o Hulk tá com leite aracnídeo Se eu não me engano, foi o Homem-Aranha que pediu pro Hulk tomar conta desse leite É, e aí, Hulk, beleza, cara? Aí, eu trouxe um leite aracnídeo pra você tomar conta, tá ligado? Ah, Hulk estar ligado, Hulk tomar conta Ah, que maneiro, cara Toma aqui o leite, então Pega aqui e toma conta desse leite como se fosse a sua vida Porque se alguém beber ele, vira eu! Mas parece que ele nem tá tanto assim tomando conta do leite Ele só quer saber de dançar Tá, vai ser assim o nosso plano, bebê Você vai lá, vai beber o leite nas costas do Hulk Enquanto eu distraio ele E depois você sai correndo e eu também, beleza? Beleza, tio, deixa comigo, tá ligado? Porque eu vou roubar esse leite Tá, legal, então vamos lá Fala aí, Hulk, tá requebrando? Vou requebrar contigo, meu parceiro Ah, eu acho que essa é a minha deixa O tio Brick tá dançando junto com o Hulk, ó Eu vou beber esse leite Aqui Ah, ah, vou correr Ah, vamos, meu Brick, pode correr Eita, é melhor a gente sair correndo daqui Valeu, Hulk, tamo junto, grandão Bora, 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 bora Meu Deus, o Hulk tá atrás de mim Ai, sai daqui, Hulk Mano, o Hulk tá querendo me pegar Ferreira, o que que é isso? Melhor a gente encontrar o bebê Melhor a gente encontrar o bebê Cadê o bebê, cadê o bebê, mano? Meu Deus, o Hulk quer me pegar a todo custo, mano Ele quer o leite de volta Ai, caraca, velho Cadê o bebezinho? Ele deve tá por aqui Cadê? Ali, a ponte, a ponte Vamos, 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 vamos Ah Hulk, sai daqui, Hulk Ai, meu Deus Corre, bebê Eu vou pular, vou pular Ah Eu acho que deu certo É melhor a gente fugir daqui Olha, o Hulk ficou travado lá em cima Como ele é burro Nossa, o tio Brick é muito radical Ele pulou pra baixo E ele fugiu do Hulk Nossa, essa doeu Mas eu já me sinto um pouco mais forte Agora que eu tomei o leite com o veneno das aranhas Tio Brick, tio Brick Eu me sinto muito mais poderoso Parece que eu tô mais forte Olha o que eu consigo fazer Eu tô pulando super alto Esse é o primeiro poder do Homem-Aranha Eu falei que isso ia dar certo, galera Beleza, então a gente vai deixando o seu like Porque a gente já tem o primeiro poder do Homem-Aranha Mas que droga A gola lascou Nem sei, Lando Eu vou conseguir pegar o leite do Scooby de Toilet Ele é muito assustador Eu tenho muito medo dele Bebê, com grandes poderes Vêm grandes responsabilidades Então é melhor você começar a colocar isso em prática E ir atrás dos seus objetivos Para de choro, rapá Vambora Mas como eu vou fazer isso? Sei lá, chega ali e dá um supapo nele Começa a cobrar Tipo assim, ó Aí, Scooby de Toilet É melhor você dar a porcaria do leite aracnídeo pro bebê Senão ele vai dar um pulo e vai bater na sua cara Morou, camarada Devolve esse leite aí, cara Que isso? Meu Deus, ele me batendo, velho Ele tá me batendo, bebê Me ajuda aqui Então, como é que eu vou acertar essa privada? Ele é muito baixo Meu boneco Meu boneco é bom Ele não alcança Bebê, tem que ser você Você é do tamanho dele Você tem razão Eu vou te pegar Isso que me... Não teve jeito, bebê Eu vou metralhá-lo Pega o leite, pega o leite Tá bom, tio Tá bom, tá bom Só que você tá atirando do lado do leite E se me acertar Vai acertar não Eu sou expert nisso Fica tranquilo Ele tá tomando chumbo Tá bom Vou tomar o leite Toma essa, Skippy de Toilet Eu te odeio, seu bandido Bom Eu acho que já tá o suficiente, né? E aí, bebê Ganhou algum super poder novo? Parece que sim Uaaaaaah Yes Eu já tenho poderes de Homem-Aranha Eu consigo escalar tudo Eu consigo andar pra lá e pra cá Uaaaaaah Que divertido Uaaaaaah Vem comigo, tio Brick Vem comigo Uhuuu Olha que legal, tio Brick Isso tudo é graças a você Yes Vamos pousar com amor e tranquilidade Pode ficar tranquilo Yes Uhuuu Pum Chegamos Nossa, isso foi bem assustador Mas também foi muito legal, galera Então quer dizer que o nosso bebezinho Já tá quase se transformando no bebê Homem-Aranha, velho Só que ainda falta uma coisa E é lógico que é a roupa do bebê-aranha E aí, Arlequina Eu vim aqui na sua loja de roupa E eu quero comprar um traje pro meu bebê Ai, esse traje vai ter um custo bem alto Você sabe, né, porque eu sou bem careira aqui na nossa loja Porque a gente só faz os melhores trajes do mundo Tá bom, Arlequina Fica tranquilo que dinheiro não tá faltando Nossa, que mentido Tá bom, então Cadê a criança pra eu ver o porte físico dele? Ele tá logo aqui atrás É esse bebezinho Mas eu quero que você faça uma super cabeçona Pra proteger ele de bater a cabeça Porque você sabe que bebê tem uma cabeça muito frágil Ai, aqui Ok Aqui, perfeito A cabeça Aqui Ombro, joelho e pé Ah Eu acho que foi Que é 12 mil 12 mil reais, tá? Meu Deus, 12 mil Peraí Você caiu no chão? Bebê O que você fez com ela? Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Ela tava fumando esse cigarro, papai E eu tive que acabar com ela Porque cigarro faz mal Mas, bebê A gente precisa dar a sua roupa Não é assim que se trata as pessoas Ai, eu levantei Criança nojenta Ai, meu Deus 15 mil agora Tá bom Pode fazer aí a roupa Tá bom Vou costurar lá Pode aguardar Em breve Ele já estará com a roupa em lance Tá pronto Nossa Tá um pouco desconfortável Deixa eu ver Aqui Uau Eu tô maneiroço Eu me tornei Um bebê Aranha Tchau Valeu, Alequina Não Você ainda não se tornou Um bebê aranha Criança Você é só um moleque Com super poderes E uma roupa De homem aranha Pra ser um homem aranha De verdade Você precisa derrotar Um super vilão Então Deixa eu ligar Pro duende verde Alô É duende Falando Pode dizer O que você deseja E aí duende Eu preciso de uma ajudinha Aqui Era mentira dele Hã? Peraí O que é isso? AAAAAAAH Duende verde Toma Ai Toma essa duende verde Eu vou te Nossa, cadê o brick? Calma Você tá me batendo Para com isso Toma Haha Toma essa Toma Ai 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 Toma essa duende Ai levanta Aqui ó Toma 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 Ai Tá explodindo Toma 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 Agora Eu virei Um homem aranha De verdade Valeu Galera Pois é galera Parece que o nosso esforço Foi recompensado E se você gostou Desse vídeo aqui Eu tenho certeza Que você vai gostar Do vídeo que tá aparecendo Aqui nesse lado da tela Onde a gente faz uma super evolução do Sonic Um beijo Um queijo E um abraço Fui